Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vamos fazer ficar, né? Essa é a lei da vida, vamos lá? Qual é a dica de hoje, Lili? Bom, nós estamos colocando passo a passo, tirando dúvidas, tendências, colar, vai vir tudo do mesmo jeito que vai estar lá no Instagram. E, inclusive, se você não estiver seguindo no Insta, o link está na descrição e o grupo do Face também. Então, corre lá, vamos acompanhar tudo que está vindo por aí, todas as novidades. Bom, a dica que eu preparei para vocês hoje é o aplique emborrachado. É uma das dúvidas que eu vejo, uma das maiores perguntas, tá? Como fazer para estar colocando o aplique emborrachado? E eu vou mostrar para vocês como que eu trabalho ali, ó, trabalhando com o aplique emborrachado. De uma forma que ele não venha a soltar, gente, não me deixe na mão. Essa dica aqui, ó, vai estar entrando amanhã, dia 11 de janeiro, aqui no canal. Essa aqui já entrou hoje, no dia 10, tá? De janeiro. Eu vou deixar o link na descrição. Isso aqui também já tem aqui no canal, vou deixar o link para vocês. E essas fofurices aqui, ó, coisa mais linda, vocês vão ver amanhã. Não deixe. Para isso, você ativa o sininho, se inscreva. E se você não receber a notificação fazendo tudo isso, corre aqui e confere. Vai lá nos últimos vídeos para você acompanhar. Bom, deixei esse modelinho aqui pronto, para mostrar para vocês como que eu vou aplicar na lateral. E esse aqui do parzinho, tá? Que é o que nós vamos usar agora, fazer agora. Então, vamos lá? Para isso, ó, os emborrachados estão aqui, alguns modelos opcionais para vocês verem. Esse aqui que eu deixei separado são os escolares, mas você vai poder estar utilizando essa dica em diversos outros tipos de emborrachados, tá? Assim, dessa forma aqui, desse aqui que é minha fofurinha, ó, do pop-ti. Todo tipo, até nesse tipo de emborrachado aqui, viu? Mas, o que eu vou estar usando hoje, é esse daqui que eu já deixei prontinho. Aqui, ó. Eu vou aplicar. E o que eu vou mostrar para vocês agora, como que eu vou estar fazendo, ó. Eu vou colocar esse aqui na lateral. Então, vamos lá? Para poder estar trabalhando com o emborrachado, de um jeito que ele não venha a cair, tá? Você vai precisar de uma agulha mais fina. E o nylon, de uma voltinha só, tá vendo a dobra? Você vai dar dois nozinhos na ponta. O nylon, eu escolhi o de 25. Você pode usar o de 25 e o de 20. E vamos usar um pedacinho de feltro, gente. Nada muito grande, porque ele vai ficar de acabamento. Você não vai passar cola no aplique todo, né? Então, ó, você vai pegar um pedacinho de feltro e vai cortar, tá? Nós vamos colocar aqui atrás, na altura que você vai estar colando o aplique. E eu vou entrar com a agulha. Eu sempre escolho as partes com linha, com dobra, para poder estar passando, ó. Eu puxei. Não vai usar força aqui, não, tá? Aqui você vai costurar de uma forma leve. Como se você estivesse costurando algo delicado. Ali, ó. E você vai costurar o feltro no aplique. Com um detalhe. O ponto desse lado é mínimo. Desse aqui é mais largo, tá vendo? Ó, tá saindo aqui. Eu vou colocar aqui. Ok. Agora, vamos aqui para baixo, ó. Eu pego esses pontos, assim, estratégicos. Sempre tem detalhe, né? Ó, vou voltar. Espera aí. Eu vou dar uns pontos até fixar um pedacinho de feltro, tá? No aplique. Ó, aqui pegou na parte, tá vendo? Lisa. Então, você vê os pontinhos não muito largos, para não ficar aparecendo naiva lá. Agora, eu vou vir aqui para a pontinha. Eu acredito que eu tenha dado uns oito pontos aqui, eu não contei. Ó. Vou cortar o nylon bem rente. Viu? E ali o feltro. 13. Agora, nós vamos pegar a cola quente, tá? Isso mesmo. Você vai passar na altura que você vai colar. A cola quente no feltro, ela gruda, tá? Na fita. Então, ó. Eu nem uso a tech bond. Eu uso a cola. Eu tô usando a cor, gente. Nem decorei. Tô apaixonada nessa pistolinha. Eu sempre uso a grande, né? Aqui, ó. Colei. Tá vendo? E agora, vou colar aqui na lateral. Então, eu vou fazer isso com esse aplique, ó. Olha lá. Cola quente. Prontinho. E vou deixar secar. E é desse jeito. Fica firme. Não me dá dor de cabeça. Não solta. E o acabamento fica ótimo, viu? Tá aqui. Essa super dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho tirado essa dúvida, né? Que eu sempre vejo essa pergunta. Então, eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. E tá aí. Dica boa. A gente tem que dividir. A gente tem que estar ajudando uma outra. Que é assim que funciona. Uma mão lava a outra. E as duas lava-se o corpo todo, né? Isso era um ditado da minha mãe, gente. Então, ó. E a mensagem que eu deixo pra você hoje, tá? É que sonhe. Mas sonhe grande. Sonhe bem grande. Porque o Deus que vai realizar é imenso. Não importa a sua situação. Qual que você esteja vivendo. Como você tá vivendo. O problema que você tem enfrentado. Pra Deus, quando ele quer operar, nada disso impede. Então, faça a sua parte. Sonhe e acredite. E o resto, coloca na mão de Deus. Um beijo no coração de cada uma de vocês.